Um velho calção de banho O dia pra vadiar Um mar que não tem tamanho Um ar com eles no ar Te pôs na praça caí em mim Senti preguiça no corpo e Numa esteira de vinho Bebendo uma água de coco é bom Passar uma tarde tapuã Ao sol que arde tapuã Ouvindo o mar de tapuã Falar de amor itapuã Passar uma tarde tapuã Ao sol que arde tapuã Ouvindo o mar de tapuã Falar de amor itapuã Enquanto o mar inaugura Um verde novinho em folha Argumentar com doçura Com uma cachaça de colher E com o olhar esquecido No encontro de céu e mar Vem devagar e sentindo A terra toda a terra A terra toda rodar é bom Passar uma tarde tapuã Ao sol que arde tapuã Ouvindo o mar de tapuã Falar de amor itapuã Depois senti o arrepio Do vento de amor itapuã Do vento que a noite traí Do vento de amor itapuã Ao sol que arde tapuã Ouvindo o mar de tapuã Falar de amor itapuã Passar uma tarde tapuã Ao sol que arde tapuã Ouvindo o mar itapuã Falar de amor itapuã Música Música